O que é isso? É da minha casa, tio, da minha casa, tio Férias a gente tira da escola É, não, mas eu fiquei de reforço Eu tô, eu tô, eu tô de férias é da minha casa mesmo Todo ano você tem que ir reforço? Ah, eu tenho que aprender, né, tio É, não, eu tô, eu tô de férias é da minha casa mesmo, tio Graças a Deus, ainda bem, meu tio Mas eu não tô entendendo Como graças a Deus por estar na tua casa, não tá em casa? Ó, tio, é que as parenta eada tá tudo lá em casa agora, na férias, tio Quero é junto, né? Nossa, chegou todos os parentes do mundo à minha casa agora, tio Ó, minha casa, tio, tá, tá dominado Tá tudo dominado na casa, tio Eu não tenho espaço pra fazer nada, tio Pra você ter uma noção, tio A minha geladeira tá tipo fast food Abre e pega, abre e põe, abre e põe E o banheiro, tem até fila pra ir no banheiro agora, tio É verdade Até na casinha do meu cachorro, tio Tem uma plaquinha gelada escrito Lotação máxima, viu? Ó, tio, ó, tio Ó, tio, eu acho que se meu pai tivesse cobrado ingresso A gente já tá muito rico agora Você é sempre exagerada, né? É, jazeiro, jazeiro nada, tio Não é jazeiro não, mano Eu não, eu achei, tanta gente na minha casa, tio Que eu achei que algum parente tinha morrido Nossa, deu essa conta pra parar Ô, ô, ô É, nesses parentes eu só vejo quando morre alguém da família É verdade Ô, tio, a minha mãe falou uma vez Que ela, ela uma vez, ela fez aniversário E chamou um monte de gente da família Todos os parentes Ninguém foi Dá uma raiva, né? Dá uma raiva, aí ela falou assim É, engraçado parente, né? A gente faz festa, ninguém vem Agora morre alguém pra ver Vê um monte de gente e ainda traz flor É, tio É, tá louco É porque festa você pode esperar pro outro ano Mas quando morre Você quer sempre dar o último adeus A quem foi Nada a ver Nada a ver, tio A minha mãe fala A minha mãe fala Que os parentes vão no verólio Mande No verólio Como você fala difícil? Velório É, então os parentes vão no verólio Porque não tem cobrança Não tem cobrança Como não tem cobrança? Você nunca vai ver um morto falar assim Poxa, fiz meu enterro Você nem foi, né? Te esperei lá Não, ele nunca vai falar isso Claro que não Ô, tio O pior O pior é que eu só sei que a minha casa Ela tá tipo Aquele movimento lá O movimento É, pede, não fala O movimento MSN Não MST Movimento Sem Terra Não, é MSN mesmo É movimento do Sem Noção Tá tudo errado Viu, tio? O pior, tio O pior é É um tio meu Você ri, né? Porque não tô na tua casa Viu, tio? O pior é um tio meu lá Que ele só quer saber De soltar rojão Ele só quer saber De soltar rojão Tem gente que gosta De festa junina, né? Ele gosta de soltar fogo Soltar rojão Não, tio É rojão de pum, tio É que ele... É o dia inteiro, assim É coisa mais feia É feio Falta educação Falta educação E o pior Esse meu tio, ele bebe Mais bebe Mais bebe Mais bebe Ele bebe Com a sacha Com a sacha Sabe? Ele fica bebendo também Mas olha, eu daria mil motivos Pra ele parar de beber A bebida faz muito mal Pra saúde Faz mesmo E tem três coisas Que acontecem com ele Toda vez que ele bebe, tio O quê? Ligar pra esse, chorar por causa de nada E pegar a mulher feia É, sempre assim Maldosto Né, tio Márcio? Nada mais Mas pelo menos você deve ficar contente Porque a casa tá cheia Seus priminhos tão lá Cês podem brincar de pular carniça Não, tio Brincar de médico Não, que médico de carniça Que nada de... Não, não, tio Os meus primos tão tudo Eles tão tudo de reforço também, tio E eu acho que foi de hipoprósito Pra poder se livrar Desse povo, né, tio Ah, mas ainda bem que eu tô no reforço Ainda bem É a minha coisa E seus pais? O que é que eles falam disso? Ah, posso falar, tio? Eles tão reagindo bem a esse negócio Sabia? Por quê? Eles encontraram uma estratégia Muito boa Pra se livrar do estresse, sabia? Ah, qual é a estratégia? Eles tão indo no reforço comigo Tchau, tio Tchau, tio Tchau, tchau Tchau, tchau